Vale a pena conhecer Os dinheiros que traçaram o destino E essa gente valente E a cada amanhecer Fisa forte e faz mesmo acontecer América, América, América é um sonho de amor América, América, América é um sonho de amor A fumaça subiu, a farinha gritou No lago da terra, a todo maldura A batucada virou e a tarantela chancou No ritmo e baixo a dor A fumaça subiu, a farinha gritou No lago da terra, a todo maldura